Então galera, esse vai ser o acasalamento aí do Tyson, o monstro, com a Metasha. A Metasha possui um dos melhores pedigrees americanos em saúde nacional. O Tyson, a mesma coisa. Todos os cães 100% norte-americanos. Aqui são dois filhos dele. Uma fêmea e o macho, o Tyson. Então já dá pra ver que o bicho já produz, já. Tá ali, ó. Muito forte. Realmente é um cachorro over. E a cadela é uma cachorra bem feminina. Bem feminina. Ocasionando um cruzamento muito bom, né? Equilibrando aí. E pretendo que esse cruzamento... Quer, Tyson? Pretendo que esse cruzamento tem uns cães balanceados. Estância baixa, como fêmeas. Os dois tem uma cura boa. E é isso aí, galera. Agora é só... Primeiro jeito que eu soltei aí. Agora é só esperar. Tá, extinta aí, ó. Desesperado. Pra ser solto. Só que eu não vou soltar não. Senão vai atrapalhar o monstro da... A traseira do animal. Essa é uma traseira de quarto de milha. Ele tem 16 meses só ainda, tá? Desenvolve até 3 anos. Valeu.